No tempo que dura o seu abraço Me veio essa viagem O que você faria se não houvesse Caminho que não fosse o meu abraço Então se apresse, desce Logo eu tô na porta do seu prédio Trouxe o remédio pra tirar você do tédio Crê no teu sorriso que nunca é médio Ter um motivo pra viver e ver Você dançando entregue ao som do reggae Como se o sol nunca fosse nascer Sempre se atreve e pede pra que eu eleve O seu pensamento com alguma poesia Que venha no momento lá vai Com você toda tristeza por terra cai Afeto a positividade na oração que nunca atrai Me aperto no seu abraço de onde toda luz sai Ai 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 E vá onde for, volte e traga sua paz Quando chegar meu bem me liga e me diga o que bom cê traz Sua presença e tua aura que é tão imensa Emana força pra que o mundo vença toda desavença Acreditar em si próprio, sua maior crença Pensa na solução, diz que nem sempre o coração deve mandar na sua cabeça Não, e não importa o que aconteça Não, ela só quer viajar, Bali, Valença, Veneza Quer construir o seu futuro, esquecer o passado e a dureza da correria Busão lotado, escassez na mesa quase todo dia A vida judia, mas ela é forte igual judia Busca a paz interior e o negativo repudia Tudo ela cria com sua magia, me cura da algia Ela é puro êxtase, mostra do que é capaz, minha anestesia No silêncio da noite me chama, ela queima e enxame, ela perde mais Só reclama do tempo que passa rápido e não quer que acabe jamais Ela é uma ilha, eu sou o cais, o mar é nossa cama E pra te ler o Sérgio Vaz Ela é uma ilha, eu sou o cais, o mar é nossa cama E pra te ler o Sérgio Vaz Paz 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 A CIDADE NO BRASIL